Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vlog aqui no canal, eu sei que vocês gostam bastante, a Kira tá indo embora. Eu vou gravar um vlog do meu dia pra vocês, não sei se só de hoje, não sei se de hoje e de amanhã, não sei, tô começando sem saber como que vai terminar. Agora devem ser umas sete e pouca da manhã mais ou menos, o Vitor acordou, mamou, voltou a dormir e ele tá lá embaixo, eu tô aqui na parte de cima, ele tá lá, eu tô aqui com a babá eletrônica pra acompanhar como que ele tá, inclusive eu tenho que gravar, né, pra vocês a respeito dessa babá eletrônica, mas a gente teve um imprevisto aí, atrasou, mas no vídeo eu vou explicar direitinho tudo que aconteceu. Quero começar esse vídeo mostrando a nossa maior compra da Black Friday, o que a gente mais queria comprar, na verdade a gente esperou uma boa parte do ano pra comprar e chegou e eu quero compartilhar esse momento com vocês. E olha só o que chegou aqui, o nosso ar condicionado, finalmente, era uma coisa que a gente já tava querendo há algum tempo, aqui na minha cidade, na região onde eu moro, faz muito, muito, muito calor. Então imagina realmente no verão, janeiro, fevereiro, como que é, e a gente já tava querendo comprar o ar há um tempinho, então a gente aproveitou a Black Friday e comprou, a gente conseguiu um desconto bem legal e a gente tá muito feliz porque depois aí de praticamente três anos de casados, nós temos o nosso ar condicionado. Pra muitos pode parecer a coisa mais boba do mundo a gente ter se programado tanto, a gente ter esperado tanto pra comprar um ar condicionado. Mas é uma questão de prioridade, a gente foi priorizando outras coisas, a gente foi gastando dinheiro com outras coisas e aí acabou que a gente não comprou. E a gente tem uma questão também, que a gente tem muita resistência, a questão de parcelamento. Então assim, tudo que a gente foi comprando pra nossa casa, desde quando a gente decidiu casar, todos os móveis eletrodomésticos, tudo a gente juntou pra comprar. Então quando a gente decidiu casar, o que a gente fez? A gente foi comprando as coisas aos poucos e guardando em casa, no caso na casa da minha avó, que eu morava com ela. Então a gente comprou o fogão e deixou lá, a gente comprou o sofá e deixou lá, a gente comprou a máquina e deixou lá, toda, todo, como que fala, todo enxoval. Só realmente acho que a cama que a gente deixou na loja, a mesa também ficou na loja, mas assim, a maioria das coisas realmente ficaram lá. Quando a gente casou, a gente nem viajou, realmente sim, a gente estava liso, bem liso mesmo. A gente não viajou, a gente casou e veio pra casa. O nosso casamento foi muito simples, realmente pra nossa família, alguns amigos. A gente fez um almoço no sítio, teve a cerimônia e a gente fez um almoço no sítio. E aí eu casei em janeiro de 2017, agora é janeiro de 2020, completa 3 anos. E a gente não deu pra comprar, não tinha dinheiro pra comprar. E aí com o tempo foi passando, foram surgindo outras prioridades. E agora, no final desse ano, a gente não vai viajar, é porque o Vitor tá muito pequenininho. E também porque esse ano a gente teve bastante gasto, tanto pré-natal, parto, enfim. Tem algumas coisas que vocês vão ficar sabendo aí ao longo do tempo, nos próximos vídeos. Mas a gente gastou bastante dinheiro, bastante das nossas economias. Mas eu tô falando isso porque realmente tudo na vida é prioridade e a forma como você decide conduzir a sua vida. Então assim, eu sou hoje uma pessoa bem diferente do que eu era antes de me casar. Sabe, eu era muito impulsiva. Eu precisava, tá calor, eu preciso de um ar. Ia lá e comprava, se fosse a Roberta, daquele tempo. Mas eu tenho aprendido, né, com o tempo. E o relacionamento, quando você tá com uma pessoa que tem um pensamento, que você enxerga que aquilo é válido e que naquele ponto aquela pessoa tem uma reflexão melhor que você, o relacionamento é pra somar e pra melhorar. O rapaz do ar vem hoje pra instalar. Ontem ele instalou o da minha avó e o do meu tio. Porque a gente aproveitou, todo mundo aqui em casa aproveitou a Black Friday. Minha avó comprou um ar também, o meu tio trocou o ar dele. Então a gente contratou uma mesma pessoa. E como ele vai instalar os três, né, ele já instalou os dois deles e vai instalar o nosso aqui de casa hoje. Ele fez por um preço melhor. Mas ainda assim é caro. Tô pagando quase meio ar. Então assim, a gente comprou o ar e tá pagando meio ar, que é o valor mais ou menos da instalação. Mas tudo bem, tô serena, plena, feliz, porque finalmente vamos ter ar-condicionado. Música 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 Tô aproveitando pra separar algumas roupinhas. As roupinhas do Vitor que estão com etiqueta. Aqui, olha. Tirar a etiqueta e lavar pra ele começar a usar o que já tá servindo. Eu ia fazer um vídeo, né, mostrando. Algumas vocês já viram no último vídeo de comprinhas e presentes pra ele. O vídeo já tá no canal. Mas outras não. Bom, eu ia esperar juntar pra fazer um novo vídeo, mas eu resolvi não fazer. Por quê? Eu vou explicar pra vocês, mas deixa eu mostrar aqui mais ou menos o que não tá no outro vídeo. Esse bórezinho aqui não tá no outro vídeo. Esse conjuntinho aqui com essa bermudinha não tá. Esses dois ele ganhou do tio do meu marido. Essa blusinha aqui, olha, que ele ganhou da minha tia também não tá. Eu acho que o restante tá. Isso daqui acho que tudo tá. E essa sandalinha aqui que a gente comprou pra ele, porque ele não tem nenhuma sandalinha pra usar, né, nessa fase agora. A gente comprou essa daqui. Olha que coisinha mais bonitinha. Ela é tamanho... Não sei. Ela é tamanho 15. Aqui, olha. E ela custou 30 reais. Eu achei ela muito bonitinha. Ele ainda não usou, mas eu acho que ele vai... Ele vai usar bem, sim. Não tá justinha, não. Eu acho que vai dar pra ele usar um tempinho aí. Eu acho que vai dar pra ele usar um tempinho. Eu acho que vai dar pra ele usar um tempinho. Dei uma varredinha na casa, coloquei o lixinho ali. Agora é só pegar a pazinha pra recolher. Não vou passar pano hoje, porque eu passei pano ontem. Daqui a pouco vou ver se eu coloco a roupa pra bater. Tem bastante roupa, principalmente porque eu troquei a roupa de cama. E tem umas roupinhas do Vitor também pra bater. Mas basicamente é isso. Então, eu acho que vai dar pra eu ver se eu coloco. Então, eu acho que vai dar pra eu ver se eu coloco. Subi, não limpei o fogão, porque daqui a pouco eu vou fazer almoço. Trouxe umas roupinhas do Vitor pra guardar. Algumas das fraldas e dos lenços umedecidos que a gente comprou na Black Friday ainda estão aqui. A gente não conseguiu colocar tudo dentro do guarda-roupa, mas tá tudo fechadinho, então não tem problema. Enquanto eu dou uma ajeitada aqui na gaveta dele, eu vou explicar porque que eu não vou gravar um vídeo com as novas coisinhas, presentes, a sandalinha que a gente comprou. E vou mostrar só aqui no formato de vlog. Porque o Vitor acaba que ele ganha bastante coisa, assim, sabe? Amigos, familiares que vieram visitar a gente aqui em casa. Algumas pessoas até da nossa igreja. Então, eu sinto que às vezes acumula um pouco de coisa. E eu não quero ficar que vocês tenham a sensação de que tem que ter muita coisa. Porque às vezes a mamãe que tá grávida ou a tentante aí que tá em busca do positivo, ela fica com a falsa impressão de que ela tem que ter muita coisa. Que ela tem que ter... Entende? Então, eu acho que vídeos de comprinhas, assim, frequentes, geram essa sensação de necessidade. Que não é real. Então, assim, o Vitor... A gente fez um enxoval pra ele. Eu tô em uma peça, eu tô meia hora. Deixa eu falar depois eu vou. A gente fez um enxoval pro Vitor. Se não foi um enxoval grande, pelo menos no meu ponto de vista, não foi. A gente consegue até colocar as roupas P&M dele numa mesma gaveta da cômoda. Vocês acompanham aí, né? O último vlog também eu tava organizando a gaveta dele. Deu pra ver mais ou menos. Ele não tem muita coisa. A gente não comprou muita coisa. Então, o que acumulou um pouquinho foi de coisas que ele foi ganhando ao longo do tempo. Tanto durante a gestação, né? Durante a gravidez, quanto depois que ele nasceu. Então, ele ainda ganha presente. E acumulou um pouquinho. Mas eu realmente acho que não tem tanta necessidade, assim. O que vai acontecer é que você vai ter que lavar as roupas com mais frequência. Que é o que eu faço. Mas é isso. Eu não quero incentivar o consumismo. Eu não quero que as pessoas fiquem com a impressão de que tem que ter muita coisa. Então, eu prefiro mostrar aqui em formato de vlog. Rapidinho, passando por cima. Só pra vocês terem uma noção. Mas realmente não se prenderem a isso. Tudo bem ter um pouco menos. Tudo bem também ter um pouco mais. Isso daí vai de cada pessoa. E olhem só o que acabou de ser instalado. O ar-condicionado. Tá meio escuro. Porque o dia hoje tá bem nublado. Ali, olha. Dá pra ver o céu. Olha, todo nublado. Então, o quarto tá um pouco escuro. Deixa eu acender a luz. Que eu acho que vai... Não, não vai. Não vai melhorar em nada. Mas o rapaz acabou de... De instalar. E ficou assim. Aquilo dali, eu não sei como que chama. Porque aqui em casa não tinha 220. Então, ele teve que... Não sei o que ele teve que fazer. Mas ficou com aquele negocinho ali do lado. E pra gente usar o ar, a gente tem que ligar aquilo dali. Lá no escritório, né? Em que eu trabalho, na minha sala também tem isso. Então, vai ter que ficar assim. Mas, graças a Deus, temos ar-condicionado. Eu até brinquei com o cara. Que só foi a gente instalar o ar que o sol foi embora. Olha. Não tem sol. Cadê o sol? Pra gente estrear. Cadê o calor? Pra gente estrear o ar-condicionado. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês como que a gente estimula o Vitor a brincar. Todo dia de manhã ou à tarde, né? Depende do humor dele. Ele tem essa cadeirinha. E essa cadeirinha vem com esses negocinhos aqui. Ou a gente encaixa aqui em cima. Peraí que eu tenho que soltar a mão pra encaixar. Aí, encaixei. E aí, essa cadeirinha, ela é de balanço. Já mostrei ela pra vocês aqui. E ele fica brincando. A gente deixa aqui. Vai conversando com ele. Tem esse sapinho que canta. A única coisa dessa cadeirinha da Fisher Price que a gente não gostou. Mas a gente já sabia quando comprou. É que a musiquinha desse sapinho é muito rapidinha. Vou colocar pra vocês ouvirem, ó. Acabou. Basicamente, a música é essa. Então, a gente coloca. Vai rodando as coisinhas. O Vitor, ele tá indo pra três meses, né? Então, agora, ele já tá mais ativo. No Instagram, eu sempre deixo videozinhos dele brincando nessa cadeirinha. E quando eu quero que ele toque nos brinquedinhos, eu coloco ela aqui, ó. Meio fora. Só que aí tem que ficar alguma pessoa segurando. E aí, eu deixo assim, olha. E ele vai... Peraí. Ai. Assim, ele consegue, né? Bater com a mãozinha. Porque fica bem mais próximo. Não fica tão alto ele rindo. Isso. Bate. Isso, menino. Ah, menino esperto demais. Bate pra mamãe ver. Eita, sono, sono. Ai, mulher, eu te leio um cochilo. E além daquele negocinho da cadeira, a gente comprou também um chocalhinho pra ele. Esse chocalho é indicado pra partir de três meses. Mas a gente já comprou pra estimular ele. Ele gosta bastante de barulho. Olha como é que fica. Então, são os brinquedinhos, assim, que mais ele tá usando nessa fase. Ele tem os bichinhos de plástico, mas que ele não dá muita bola ainda, não. Então, agora, vou ficar um tempinho com ele, brincando, estimulando, né? Colocando o chocalho na mão dele pra ele sentir a textura. E é isso que a gente faz todas as manhãs ou no período da tarde. Geralmente, quando ele acorda da soneca dele. Voltei. Eu acho que a última coisa que eu gravei foi brincando com o Victor, né? Então, eu tirei um tempinho pra ficar lá com ele. E à tarde, enquanto nós estávamos lá na sala, eu percebi que a fralda dele tinha vazado. E eu achei estranho porque ele tá com a Pampers, que é uma fralda boa, que segura. E não tinha muito tempo que eu tinha trocado ele. Tá escuro aqui, né? E aí, quando eu fui ver, não era só xixi. Ele tinha feito o número dois também. E desde que o Victor tomou vacina, eu até comentei com vocês no vlog que eu gravei sobre a vacina, que ele mudou um pouquinho o intestino dele. Eu achei que era uma coisa que ia passar, mas por enquanto não passou. Então, assim, ele faz hoje. Daqui dois dias é que ele vai fazer de novo. Então, hoje era o terceiro dia que ele tava sem fazer. No terceiro ele faz. Ele fica dois sem fazer, no terceiro faz. E quando faz, gente, é uma coisa assim. Vocês não têm noção. É muito. Então, eu dei um banho nele, né? Troquei, ele ficou fresquinho, mamou e voltou a dormir. Então, é isso. É vida de mãe. Eu achava que era brincadeira quando as pessoas falavam assim, nossa, fez até o pescoço. Mas, gente, sério, é quase isso. É uma coisa assim, você vai tirando e parece que vai lambecando mais ainda. É um negócio sobrenatural. É só banho mesmo. Não há lenço umedecido que dê conta. Então, primeiro eu passo o papel higiênico. Depois eu passo o lenço umedecido pra depois levar ele pra tomar banho. Porque é... Então, agora ele tá dormindo. E agora eu vou dar uma relaxada. Mais tarde, quando meu marido chegar do trabalho, eu vou fazer as minhas unhas. Não falei com vocês. Eu achei que já tinha falado aqui no blog. Eu vi a minha tia. Ela tá com... Não sei se é fibra de vidro. Eu não sei como é que chama esses nomes de unha. Porque é um monte de... Tem vários nomes diferentes, várias coisas. Mas eu vi que ela fez e o esmalte não descasca. Porque o que que tava acontecendo? Eu fazia a unha e o esmalte descascava. E eu ficava assim, às vezes, no mesmo dia. Eu ficava muito irritada. E assim, tava meio que deixando de lá de fazer a unha. E a minha tia fez esse negócio, que eu não sei se é fibra de vidro, eu acho que é isso. E a unha dela fica assim, perfeita. Então, eu marquei pra fazer. Então, vou fazer hoje. Tô animada. E é isso. Esperar ele chegar do serviço. Pra eu poder ir. Já tem leite pro Vitor. Eu acho que eu tenho que descer do congelador. Tenho que descer. Pra dar ele... Esqueci de descer. Uma pausa pra folga dessa cachorra. Olha só, Kira. Ela sempre fica assim. Quando eu tô aqui com o Vitor, ela costuma ir pra debaixo do berço. Como eu tô aqui sozinha, que ele tá dormindo lá embaixo. Ela fica aqui. Aonde eu estiver em casa, ela tá. É o dia inteiro, assim, esse grude. Tá dormindo. O comportamento dela mudou bastante, assim, depois que o Vitor nasceu. A gente percebeu que ela sentiu um pouco a nossa falta. Porque, naturalmente, ela perdeu um pouco da atenção que era só dela. Então, é um desafio a gente equilibrar isso pra ela não sentir tanto. Pra ela não ficar doente. Então, a gente procura deixar ela sempre próxima. Dar essa liberdade pra ela estar sempre próxima. Então, quando o Vitor tá na cadeirinha, ela tá do lado. Quando a gente tá aqui em cima, ela tá embaixo do berço. A gente dá essa abertura pra ela. Justamente pra ela não ficar doente. Porque ela sempre foi acostumada a estar próxima. Então, não faria sentido a gente mudar tudo agora. E a gente tem levado assim. E ela se adaptou bem à presença dele. Ela não estranha. E ele também não estranha. Mas é claro que a gente tem que ter atenção de estar sempre acompanhando. Sempre olhando. Mas tem sido tranquilo o relacionamento dela com ele. E você piscou e já é o dia seguinte. Eu vim terminar esse vlog. Acabou que ontem eu cheguei. E assim, demora um pouquinho pra fazer as unhas. Não mostrei o resultado pra vocês das minhas unhas. Tá certo que eu já esbarrei algumas aqui? Já. Tô me adaptando ao tamanho. A moça falou comigo que se eu quiser, a gente pode diminuir um pouquinho. Mas pediu pra eu ficar pelo menos uns dois, três dias. Pra ver se eu me adapto a esse tamanho. Porque senão ela vai ficar muito pequena. Então assim, eu tô vendo se eu vou me adaptar ou não. Mas eu gostei bastante. É uma cor que eu gosto. Nada muito chamativo. Tô me sentindo chique com essa unha. E ontem eu cheguei. Dei atenção pro Victor. Coloquei ele no colinho. Porque ele sentiu um pouquinho. Essas duas horas que ficou longe de mim. Mas ele sentiu. E eu tava super cansada. A gente pediu comida. A gente pediu em japonês ontem. Eu vou deixar imagens pra vocês aqui. E é isso. Eu tô assim, arrumadinha. Porque eu estava gravando pra vocês. E eu percebi que eu vou ter que descarregar o celular. Porque eu tinha que gravar mais um vídeo. Mas não tem espaço. Então, é isso, né? E outra coisa. Eu não sei se vocês perceberam. Mas agora o canal, ele tá monetizado. Vocês provavelmente viram um anúncio rodando por aí. E a intenção da monetização é justamente melhorar a qualidade do canal. Melhorar a qualidade dos vídeos. Eu quero muito juntar dinheirinho para comprar uma câmera nova. Percebi que eu vou ter que juntar aí por uns 3 milhões de anos. Provavelmente. Mas, né? Quem não começa nunca... Nunca chega lá. Então, se vocês puderem, assistam os anúncios. Indique o canal pra alguma amiga, alguma colega, alguma tentante, alguma pessoa que você acha que vai se interessar pelo conteúdo. Tô mexendo demais na mão. Tô percebendo isso. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Até a próxima. Um grande beijo e tchau.